Esse aqui é o som da guitarra limpa, vou deixar só o celular de gabinete aqui ligado e a primeira coisa que a gente tem que pensar nessa abordagem, a gente tem que buscar aqui a percepção desses três elementos principais para desvendar esse timbre, que é a guitarra, os efeitos e o amplificador. Então começando pela guitarra, tem aqui a guitarra com três singles e aí a parte importante aqui, a base, a mais alimentar, é descobrir qual o captador que está sendo utilizado. Então vou tocar aqui um pouco com o captador do braço e o captador da ponte, para você sentir já a diferença dessa sonoridade com a guitarra limpa aqui. Vou ficar sempre mutando aqui o meu microfone para sair só o som da guitarra para você escutar bem aí. Então primeiro aqui o braço, depois o captador da ponte. Então percebe que tem uma diferença muito grande aí, isso vai dar um efeito drástico no timbre. da sua guitarra quando você for executar a música. Eu insisti em dizer que o ideal é você tocar essa música com uma guitarra com três single chords, porque nessa música ele usa uma sonoridade muito peculiar de captadores, que é essa combinação entre o captador do meio e o da ponte. Isso é uma combinação que realmente você consegue conguintar com essa configuração de captadores, três single chords, e ela é bem característica. Você deve ter escutado isso aqui já em várias músicas de outros artistas, por exemplo, Joe Mayer, Dave Gilmour do Pink Floyd, Die Straits, o Mark Knopfler, e aí você consegue só nessa configuração. Então, novamente, independente da marca da sua guitarra ou, enfim, da madeira, esse timbre característico é bem dessa combinação de captadores.